Eu tenho um cachorrinho que ganhei de minha avó Ele é pequenininho, tem o nome de tocó Todo mundo gosta dele, ele é muito engraçadinho Ele anda paquerando a cachorrinha do vizinho Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho Em cima é meu cachorrinho como o mar do figurino Ele olha a minha casa e fica sempre latindo Ele lata, 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 o topona pra se cansa Ele senta, pula e deita, joga bola com as crianças Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho Ensinei meu cachorrinho como o mar do figurino Ele olha a minha casa e fica sempre latindo Ele lata, 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 o topona pra se cansa Ele senta, pula e deita, joga bola com as crianças Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho Meu cachorrinho, uau, engraçadinho, uau, ele é paquera, cachorrinha do vizinho E aí